Olá, aqui é a Eliane Castro. Nós iremos fazer um poderoso puxão de energia para você vender todo dia. Lembre-se, tudo é possível para você. Basta fazer as ferramentas e acreditar. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Toque levemente no seu timo, aqui abaixo do seu pescoço um pouquinho, abaixo do seu pescoço o timo, acima do seu seio um pouquinho. Dê pequenos toques, pequenos toques, pequenos toques. Imagina que tem uma bola de energia na sua frente. Uma bola de energia. Uma bola de energia. E nessa bola tem tudo, tudo o que você deseja. Dinheiro, carros, casa, saúde, amor, tudo. Imagine a bola. Uma bola da cor de ouro. Aí você começa a perguntar. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres, eu e o meu corpo podemos ser para acessarmos a máxima potência do meu ser? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres, eu e o meu corpo podemos ser para vendermos todo santo dia? Universo, como eu posso vender todo santo dia? Universo, me mostra uma mágica hoje? Universo, como eu posso ser mais feliz aqui no meu negócio? Universo, como eu posso ser mais feliz com as minhas vendas hoje? Universo, me mostra o caminho, por favor. Me mostra o caminho, por favor. Me mostra o caminho, por favor. Como pode melhorar mais ainda? Como pode melhorar mais ainda? Como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso representar o meu negócio? Universo, como eu posso ser o meu próprio negócio? Eu posso expandir mais, por favor? Eu posso receber os meus milhões agora? Me mostra o caminho, por favor. Me mostra o caminho, por favor. Me mostra o caminho, por favor. Como eu posso vender todo dia? Universo, como eu posso vender todo santo dia? Como eu posso melhorar as minhas vendas? Universo, como eu posso triplicar, quadriplicar as minhas vendas, por favor? Universo, como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? E tudo que não permite isso, eu... Fala teu nome. Fala teu nome, abençoado. Fala o teu nome, abençoada. Maria, fala teu nome agora. Eu destruo, descrio e revogo agora todos os pactos, todos os contratos, todos os implantes. Eu, Maria, destruo, descrio e revogo agora mesmo. Eu destruo toda a falta de dinheiro. Eu destruo toda a escassez da minha vida. Eu destruo toda a falta de alegria. Eu destruo toda a falta de felicidade. E nesse momento, eu acesso um novo ser, novas moléculas, expandindo, 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 expandindo um novo DNA. O meu DNA de milhões. O meu DNA da riqueza. Eu sou a ressurreição das minhas vendas. Eu sou a ressurreição das minhas finanças. Eu sou a ressurreição do meu dinheiro abençoado e triplicado. Eu sou a ressurreição das minhas vendas. Eu sou o poder. Eu sou saúde. Eu sou controle. Eu sou consciência. Eu sou o próprio dinheiro. Dinheiro, meu amigo. Eu recebo você. Eu recebo você de todas as formas. Recebo você doado. Recebo você achado. Recebo você em cartão, cheque, herança, vendas de imóveis. Dinheiro, meu amigo. Eu recebo você através do meu trabalho honesto, que muda vidas. Dinheiro, eu recebo você em ouro, prata e pedras preciosas. Dinheiro, meu amigo. Dinheiro, eu recebo você em euro, paudes, dólar, libra, franco suíço. Dinheiro, meu amigo. Eu recebo você em pix. Transferências, descontos, presentes, clientes pagantes. Eu recebo você de todas as formas. E nesse momento, eu ativo vendas imediatas. Eu ativo vendas todos os dias. Eu posso. Eu quero. Eu autorizo. Eu ativo vendas. Eu vou. Eu vou. Você. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Toque levemente no seu timo, aqui abaixo do seu pescoço, um pouquinho. Abaixo do seu pescoço, o timo, acima do seu seio, um pouquinho. Dê pequenos toques, pequenos toques, pequenos toques. Imagina que tem uma bola de energia na sua frente. Uma bola de energia, uma bola de energia. E nessa bola tem tudo, tudo o que você deseja. Dinheiro, carros, casa, saúde, amor, tudo. Imagine a bola, uma bola da cor de ouro. Aí você começa a perguntar. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres, eu e o meu corpo podemos ser para acessarmos a máxima potência do meu ser? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres, eu e o meu corpo podemos ser para vendermos todo santo dia? Universo, como eu posso vender todo dia? Universo, me mostra uma mágica hoje? Universo, como eu posso ser mais feliz aqui no meu negócio? Universo, como eu posso exponenciar as minhas vendas? Universo, como eu posso ser mais feliz com as minhas vendas hoje? Universo, como eu posso ser mais feliz com as minhas vendas? Universo, como eu posso ser mais feliz com as minhas vendas? Universo, como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso representar o meu negócio? Universo, como eu posso ser o meu próprio negócio? Eu posso expandir mais, por favor? Universo, como eu posso vender todo santo dia? Universo, como eu posso melhorar as minhas vendas? Universo, como eu posso triplicar, quadriplicar as minhas vendas, por favor? Universo, como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso dar, eu posso dar todos os pactos, todos os pactos, todos os contratos, todos os implantes. Eu, Maria, destruo, descrio e revogo agora mesmo. Pode, poque. Pode, poque. Eu destruo toda falta de dinheiro. Eu destruo toda escassez da minha vida. Eu destruo toda falta de alegria. Eu destruo toda falta de felicidade. E nesse momento eu acesso um novo ser, novas moléculas, expandindo, 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 expandindo um novo DNA. O meu DNA, o meu DNA de milhões, o meu DNA da riqueza, uma nova versão da minha vida. Eu sou a ressurreição das minhas vendas. Eu sou a ressurreição do meu negócio Eu sou a ressurreição das minhas finanças Eu sou a ressurreição do meu dinheiro abençoado e triplicado Eu sou o poder, eu sou saúde, eu sou controle, eu sou consciência Eu sou o próprio dinheiro Dinheiro, meu amigo, eu recebo você de todas as formas Recebo você doado, recebo você achado Recebo você em cartão, cheque, herança, vendas de imóveis Dinheiro, meu amigo, eu recebo você através do meu trabalho honesto Que muda vidas Dinheiro, eu recebo você em ouro, prata e pedras preciosas Dinheiro, eu recebo você em euro Paudes, dólar, libra, franco suíço Dinheiro, meu amigo, eu recebo você em pix Transferências, descontos, presentes, clientes pagantes Eu recebo você em português Eu recebo você de todas as formas E nesse momento eu ativo vendas imediatas Eu ativo vendas todos os dias Eu posso, eu quero, eu autorizo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Amém. 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 Amém.